E com o gordinho do piseiro Hoje é desmantelo, dia de pegação Já preparei o corola, já regulei o paredão As meninas arrumadas, então vamos começar Hoje vai ser loma, não tem hora pra acabar É dia de piseiro, hoje é de gastar dinheiro Tota a menina pra dançar, dançar E o grave pra adorar, numa sentinha ela vai sentar Vai que vai sentar, vai que vai sentar Hoje é um do piseiro, ela vai sentar Vai sentar, vai que vai sentar, vai sentar Numa sentinha ela vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, vai sentar Vai que vai sentar, vai sentar Ela vai sentar Hoje é desmantelo, dia de pegação Já preparei o corola, já regulei o paredão As meninas arrumadas, então vamos começar Hoje vai ser lola, não tem hora pra acabar É dia de piseiro, hoje é de gastar dinheiro Dota as meninas pra dançar, dançar E o grave pra adorar, numa sentinha ela vai sentar Vai sentando, vai que vai sentando Hoje eu não tenho zela, ela vai sentar Vai sentando, vai que vai sentando Com uma sentinha ela vai sentar Vai sentando, vai que vai sentando Ela vai sentando, vai que vai sentando Vai, vai, tá sentando, vai Ela vai sentar É dia de piseiro